Fala galerinha do canal JJ Fred, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo Aquele abraço aí de A a Z, de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém, positivo? Tamo por aqui ó, Avenida JK, saindo de viagem galerinha, dando play aqui em mais uma viajada, graças a Deus Hoje dia 8 do 7, 2024, tô indo ali no posto Avenir fazer aquele abastecimento E já mostro pra vocês a nossa carga e conto o nosso destino E eu vou falar pra vocês também, como vocês viram no título aí, quanto que é o seguro, hein? Quanto que é um seguro desse caminhão? Você já parou pra pensar? Você tem curiosidade? Então fica aí no vídeo, vamos fazer o abastecimento ali E vamos, e vou falar pra vocês Beleza? Meu amigo Juninho, vai numa selinha ali, mas não dá pra topar com ele não Vamos ali no posto Avenir, depois nós volta pra cá Então fica no vídeo, se você tá curioso pra saber onde a gente vai E quanto que é o seguro anual desse caminhão, né? O seguro particular, né? Fica no vídeo, que eu vou te contar Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário e bora que bora Positivo? Tá aí, galerinha, nossa carguinha, ó Um monoblock, duas gabines, duas troncos Vai lá pra Rifaina Senente vai pra Araxá Então nós vamos passar em Araxá Rifaina, de Rifaina a gente vai pra Goiânia Pegar um tronco lá em Goiânia e trazer pra Monte Alegre de Minas O Sonic tá, ó, o Silver tá aí, ó, sujo O Herá, que nós já foi ali na roça hoje buscar um silo, né? 240 sacos de silo Sacado Então vamos acelerar, já é duas um pouquinho Tem que ver se nós faz essas duas entrega hoje Daqui tá lá em Rifaina a 250 Tem que passar em Araxá, né? 150 pra deixar isso aí Então vamos acelerar, aí eu já falo pra vocês ali dirigindo Eu já falo pra vocês os valores ali Beleza? Bora que bora É isso aí, galerinha Tô acelerando aqui, hein, o Silver Dei uma adiantada aqui na viagem É isso aí, galerinha Vamos que vamos Acelerando o Silver aqui, sentindo o Araxá, né? Fazer a primeira entrega ali no Araxá Depois a gente vai lá pra Rifaina Galerinha, o valor que eu pago aqui, né? Do seguro do caminhão Porque no dia que eu comprei o caminhão Várias pessoas me falou pra fazer o seguro E a questão se compensa ou não Cada um tem um ponto de vista, né? Eu quando Tinha o Bob Esponja, né? O 608, depois o 912 Eu nunca me preocupei em fazer seguro e nem pagar a associação Mas nesse aqui, né? Por motivo de prudência E é claro que quem cuida de mim é Deus E gente, eu creio, né? Sempre oro pra Deus me proteger, me guardar de acidente, ladrão, enfim Eu não tenho medo dessas coisas, não Porém, acidente o próprio nome já diz, né? Por mais que eu ande certo Por mais que Deus me dá livramentos até que eu nem vejo Eu creio Mas É bom a gente fazer, né? Eu fiz pra uma questão de prudência mesmo Então o valor que eu pago aqui, né? Que eu já tô enrolando aí, não falei É 8.200 reais o meu seguro 8.200 reais o seguro Pra este caminhão, pra este ano, né? Pra esse modelo Então já fala o valor aí Porque tem gente que é meio ansiosa, né? Não consegue entender no processo que a gente quer falar no vídeo Que é só saber o valor Então é 8.200 reais, beleza? Mas continuando Então eu vi a necessidade de fazer esse seguro Não quero usar, né? De forma alguma Nem por um esbarrão aí Culpa de terceiro, né? De outra pessoa Ou até mesmo por mim A gente é muito cuidadoso e tudo Mas Pode acontecer da gente errar também Da gente falhar Mas não quero usar de maneira alguma, né? Muito menos Por questão aí de às vezes um roubo, né? Um assalto Misericórdia, né? Tá repreendido Em nome de Jesus Não vou passar por isso Né? Então Mas eu resolvi fazer Por que, galerinha? O principal motivo Porque o risco Existe Tanto de um acidente Né? De um roubo Um assalto Por mais que Deus cuida Igual eu já falei Mas eu resolvi fazer Porque também O caminhão É financiado Né? É financiado Eu dei uma entrada Financiei uma boa parte Então Na pior das hipóteses De um roubo De uma perca Né? Um acidente O seguro Ele vai reembolsar isso aí E vai amenizar Né? Essa dívida Que a gente tem aí Porque um exemplo Se hoje eles roubarem Esse caminhão Assaltaram E foram embora E preservaram a minha vida Tá tudo certo Bão demais Mas se eu não tiver o seguro Eu ainda tenho uma dívida Pra pagar Né, galerinha? Então Com o seguro A gente tem essa Um pouco mais de tranquilidade Porque Se acontecer A gente vai ter um reembolso A gente vai conseguir quitar Conseguir fazer alguma coisa Pra continuar trabalhando Né? Como se diz Fazer da limonada Aí Dos limão Né? Um Um espremido aí Se caso acontecer E conseguir comprar outro caminhão Pra quitar a dívida E comprar outro caminhão Pra tá trabalhando Né? Então Eu optei Por tá fazendo o seguro Esse seguro Eu fiz com o meu amigo João Lá da corretora de seguros Já havia feito do carro Né? Com ele Já há algum tempo Do carro eu precisei Uma vez que eu fui em Uberlândia Estragou a Sistema de arrefecimento Liguei Me atenderam super bem Guincho Me levou de Uberlândia Pra Patos O carro O táxi E aqui no caminhão Semelhantemente Eu tenho guincho Acho que até mil quilômetros Né? Indenização Pra terceiros aí Sinistro Pra terceiros Não tem franquia Né? Então assim Um cara muito bacana Me atendeu Da melhor maneira Então tô com ele aí Igual falei Não quero usar De maneira alguma Nesse caminhão aqui Em questão de pane De Né? Defeita Acredito que não vou usar Tão cedo O caminhão tá Né? Um pouco rodado O caminhão Não vai dar defeito Aí tão cedo Assim eu espero Coisa que não é impossível Também Se você me perguntar Qual a diferença Não é o foco do vídeo Mas Qual a diferença Pra um seguro convencional Aí com a corretora de seguro E pra uma associação Eu não sei te falar Eu sei que a associação É bem mais em conta Você paga por mês Ali fixo Né? E Enfim Você tem os seus benefícios lá Que eu não sei a diferença Num próximo vídeo aí Futuramente Eu posso me informar E trazer pra vocês Mas hoje eu não sei Falar isso aí pra vocês não Então é isso aí galerinha Né? O seguro que eu pago aí Tem esses benefícios Né? Nem sei todos aí Direitinho como que funciona Não lembro Tem lá na Apólise Mas é só Mais uma curiosidade aí Uma dúvida aí pra vocês A forma de pagamento Né? De um valor desse aí Fica a critério do cliente Você pode pagar a vista Pode pagar em 10 vezes Porcelado no cartão Sem juro Né? Então assim Isso aí é um valor anual Viu galera? É um valor anual 8.200 reais Né? A cobertura Vamos supor que eu fiz Dia 10 de janeiro Foi no dia que eu comprei o caminhão No outro dia eu já fiz 10 de janeiro Até 10 de janeiro Do ano que vem Né? Se você pagar a vista Em 5 vezes Não interessa Né? Validade de 12 meses 1 ano Beleza? Então continua aí no vídeo Deixe o seu comentário Estamos quase chegando aqui em Araxá Acredito que nós vamos chegar ali Umas 4 e meia Fazer o descarregamento Dos 4 pegs ali Acelerar pra Rifânia A gente descarregar as 3 peças ali Hoje ainda E acelerar Lá em Goiânia Beleza? Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali A sequência do Desenrolar ali Bora que bora BR-262 é o palco, hein? Araxá tá logo aqui atrás Vou parar aqui nesse posto E colocar um arla, galerinha Passei batido lá Esqueci de colocar o arla Na verdade lá no posto da Avenida Não tem arla a granel Então eu teria que Ou ter abastecido no posto patão Ou É... Abastecer lá no Avenida E passar no posto patão Que é lá na beiradinha da rodovia Mas eu não lembrei Né? Depois que eu olhei pro ponteiro aqui Ele já tava marcando só um piquezinho Então eu já vou parar aqui no posto Chegando aqui Virando ali na frente Já é o Araxá E fazer a entrega, né? 20 pra 5 agora Fazer a entrega Então assim que pouquinho Tô liberado pra me correr lá em Rifânia, né? Mais 100km O pessoal andou dando uma... Tá arrumando a estradinha ali Só tá ficando bom demais Esse dia eu passei lá E eles tão arrumando lá Tá ficando top Vai ser Rapidex Bora que bora Bora que bora Entrega realizada ali com sucesso O cara atrasou um pouquinho lá Né? Atrasou uns 20 minutinhos Mas tá ótimo 10 pra 6 100km Daqui até na entrega lá em Rifânia A gente já tinha avisado o cliente lá, né? Que ia chegar um pouquinho mais tarde Deus abençoe Que dê tudo certo A gente consiga entregar lá hoje Pra gente acelerar pra Goiânia aí Durante a noite Fazer o carregamento lá amanhã cedinho Acredito que deve dar uns 550 de Rifânia até Goiânia E vamo que vamo, hein? Positivo, galerinha Ó Tanque do Alar cheio Tanque de combustível também Tá quase que cheio, né? E vamo que vamo Fica ligado aí no próximo vídeo Vai ser essa entrega ali em Rifânia Se der pra gente filmar lá um pouquinho Mas lá vai ser jogo rápido Assim que eu começar o outro vídeo Eu já falo lá que deu certo E começo a viajada aí Sentido Goiânia na noitada, hein? Bora que bora Deus abençoe a todos Um forte abraço Tudo de bom E tchau, obrigado, hein? Fica ligado no próximo vídeo Fui!